Venha nunca pra relascar, eu vou pedir dos anjos que eu estarei no fim Pra gente em pé, a vida nunca tem que ir Diz aí! Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord Pra cada um de vocês, em tudo que vocês acreditam, em tudo aquilo que vocês buscaram uma vida inteira A fé na vitória tem que ser inabalável, meu irmão